Seis gatos e quatro cachorros morreram após tomar a vacina contra a raiva. Campanha que está, ou pelo menos estava, em efeito aqui no estado de São Paulo. As vacinas foram fabricadas pelo Instituto de Tecnologia do Paraná, Tecpar. E os animais morreram por choque anafilático. Sabe quanto custou 30, 31 milhões de vacinas? 24 milhões e meio. 25 milhões de reais. Pelo jeito, jogados no lixo, né? Porque depois dessa... E o pior, eu ia vacinar minha cachorra amanhã. Imagina isso. Caramba. Independentemente da culpa de quem seja, essa foi a maior pisada na bola do Ministério da Saúde. Ou melhor, ministro temporão. O único conselho sensato que eu posso dar é não vacinem em campanha da Prefeitura. Que depois dessa, você vai arriscar, você vai levar o seu cachorro gato de cobaia.